Uma das festas religiosas do mês de junho mais populares. A programação em homenagem a Santo Antônio de Pádua, do bairro Ponte, organizada pela paróquia de Nossa Senhora de Nazaré, é vasta. São 12 dias de festa que incluem temas diferenciados, participação de diversas comunidades religiosas distintas, convidados especiais e muita alegria com os atrativos dispostos na praça, como parque de diversões, além de comidas e bebidas típicas do período junino. E nós procuramos ver dentro da medida do possível, atender a todos, receber a todos dentro daquilo que se espera da Igreja Católica, dos nossos devotos. E é uma trezena, desde 2011, a gente passou a iniciar o festejo a partir do dia 1º do mês até o dia 13. Com isso, prolonga mais o trabalho, mas é um trabalho gratificante. As pessoas, todas as pessoas que frequentam a nossa Igreja, graças a Deus, saem muito satisfeitas. A festa em louvo ao santo traz o tema A Misericórdia do Pai é graciosa, espaçosa e preciosa. Além de considerado pelos católicos como santo casamenteiro, Santo Antônio remete para a Igreja uma figura de humildade na obra cristã. Hoje pela manhã nós tivemos a abertura, uma celebração no início da manhã com fogos de artifício, às 5h30 da manhã. Às 6h da manhã teve o ofício divino das comunidades e às 6h30 teve a celebração da Santa Misericórdia se encerrando com um café comunitário. Santo que tem a devoção de milhares de pessoas que aproveitam a festa para fazer ou pagar promessas. E até hoje eu me sinto muito feliz em estar aqui participando. Todos os dias eu tenho minhas tarefas para colaborar. É um prazer enorme estar sempre participando desse momento festivo aqui no mês de junho na nossa comunidade. Desde criança que eu participo é um momento de conversão para nós que somos católicos e temos fé no nosso padroeiro. satisfação estar participando desse grande festejo. Aqui é uma igreja praticamente que já vai completar quase 200 anos e essa comunidade sempre está preparada para o festejo todo ano. O festejo de Santo Antônio do bairro Ponte conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Caxias. A Prefeitura tem que sempre dar o apoio, a gente procura dar o apoio solicitado e também prestigiar um evento importante. Essa região do ponte é uma região muito antiga, muito importante para a cidade e o prefeito precisa prestigiar. É uma tradição, já faz parte do calendário cultural de Caxias. Eu fico muito feliz e honrado em poder, como prefeito da minha cidade, estar aqui num evento tão importante, tão histórico para a cidade. A programação diária conta com trezena, a partir das 6 horas da manhã, adoração ao Santíssimo Sacramento às 19 horas e celebração da Santa Missa, sempre às 7h30 da noite. No encerramento do festejo, dia 13 de junho, dia dedicado ao santo, será realizada uma procissão luminosa pelas ruas do bairro e distribuição de pão do Santo Antônio. Logo após a celebração da Santa Missa, com a benção especial de todos os Antônios e Antônias.